Amanhã foi de muito trabalho no bairro Jardim Floresta. Um mutirão de limpeza foi organizado pela comunidade em parceria com apoiadores e prefeitura para a retirada de materiais como lixo e entulho. As famílias reuniram o material e colocaram em frente às casas para que uma equipe fizesse a retirada. Tudo que diz respeito à comunidade, que é para o bem da comunidade, eu acho importantíssimo. Porque é uma comunidade carente, mas tem que ser uma comunidade limpa. E assim, é para toda a comunidade. A gente avisou a comunidade toda, o pessoal puxar o que tiver de lixo para a rua e a prefeitura vai recolhendo. A chuva não atrapalhou a força de vontade dos moradores e funcionários da prefeitura que participaram do mutirão de limpeza. A ação busca melhorar a aparência da comunidade para as festas de fim de ano. Para um dos principais apoiadores da ação, o mutirão proporciona mais dignidade à comunidade carente. Nós entramos em contato com a prefeitura, se dispuseram a viabilizar e através disso a gente marcou um horário. Viemos aqui, nos encontramos, a comunidade colocou à frente de suas casas aquilo que tinha de entulho e a gente fez uma limpeza para dar um Natal mais digno, um final de ano, mais alegre à comunidade aqui do Jardim Floresta. E quando se dá dignidade, se vê que o coração das pessoas fica muito mais feliz e você, por um ato não tão difícil de ser realizado, faz com que as pessoas tenham uma vida melhor.